Vai praticamente a meio, a primeira parte em Matosinhas. O pontapé livre para a formação da casa. O Oliveirense defende com todos. Livre para Thales. A levantar para o coração da área. E marca! Empata a equipa do Leixões por intermédio de Agostinho. A fazer o empate ao minuto 21, o avançado, Guineança. Foi um grande cruzamento de Thales. Depois Brunão ainda tentou cabecear a bola. Acaba por sobrar para Agostinho, que foi nada mais nada menos do que encostar com força. Depois nos festejos Agostinho pede calma ao banco da Oliveirense. Deixa também os elementos do banco frustrados e chateados com este gesto. Foi dedicar depois o golo aos adeptos e ao banco da equipa do Leixões. Agostinho, que com este golo chega ao segundo da época também. E é Brunão ali que também praticamente faz assistência. Creio que é ele que ganha ali o lance na disputa com o jogador da Oliveirense. E aí